Peguei uma corrida lá no Leblon, um prédio bonito pra caramba, de luxo. Aí veio um playboy, entrou no carro, nem boa noite deu. Tá bom, beleza. O certo é dar, mas o cara no canal também não é obrigado. Peguei, levei o cara do Leblon com a barra, deixei ele em frente à praia da barra, num condomínio de bacana. Chegou lá, ele perguntou se eu podia entrar com ele. Falei, não, beleza, entrei. Era lá no final do condomínio. Chegou lá e ele falou assim, aí, irmão, bota pra próxima aí. Falei, o quê? Botar pra próxima? Falei, não, parceiro, vou botar pra próxima não. Tem que me pagar. Ele, não, irmão, mas essa opção não tem no teu celular. Falei, tem no meu. Caso aconteça algum problema comigo, eu posso botar. Ele, mas essa opção existe? Falei, existe, mas pra mim. Ele, pô, mas se existe, bota aí. Falei, não, bota no teu, então pega teu celular. Ele, aqui, não tem. Falei, pra tu ver como é que essa opção é pra mim. Aí ele, pô, irmão, é porque meu pai trabalha com cashback. Amanhã ele vai pagar. Falei, parceiro, tem que pagar agora, mano. Tem que pagar agora, eu te busquei lá, a hora que foi, de madrugada, eu fui lá te buscar, te trouxe, gastei gás, perdi tempo, e tu não vai me pagar? Ele, mano, pode confiar. Falei, irmão, olha só. É o seguinte, liga pro teu pai, manda ele fazer um pix pra mim. Se teu pai não fizer um pix pra mim, eu vou ligar pra polícia aqui, pô. Chamar a polícia aqui, é bom que é uma área nobre que a polícia vem rápido. Aí a gente resolve. Ele, não, não precisa disso não, não precisa disso não. Ligou pro pai dele, o pai dele fez um pix pra mim, e me pagou a corrida e eu fui embora. Falei, meu irmão, vem cá, qual a dificuldade? O cara tava num Leblon, foi pra Barra, só apartamento de luz, condomínio, e não quer pagar uma corrida, cara? Caraca, meu irmão, acho que as pessoas tão pensando que o Uber, aplicativo, é algum programa do governo, que eles pegam de graça, vai de graça, não é possível. O cara pra morar na situação daquela ali, com certeza o cara tem dinheiro, filho. Mesmo se não tivesse direito, ele tinha que dar o jeito, ele é obrigado a pagar o Uber. Não existe esse negócio não. Então, alerta pra vocês aí, é lei. Pegou o seu Uber, pode ser 10 pessoas no teu Uber, um exemplo. O último, tem que pagar a corrida. Se não pagar, você resolve o jeito que você quiser. Se quiser resolver do jeito errado, pode resolver. Porque às vezes dá raiva, dá vontade até de resolver mesmo. Mas quem quiser resolver da forma certa, liga pra polícia. Que a polícia resolve, isso é lei. Falou, rapaziada? Valeu, tamo junto, fui. Uhul.